Oi pessoas, Elzinga aqui e hoje nós vamos falar de Timbó, a pérola do vale. Para quem não conhece, Timbó é uma cidade catarinense pequena e centenária, com mais de 40 mil habitantes pertencentes ao Vale do Itajaí, pertinho de Blumenau. E para tu que fica pensando, mas nossa, o que significa Timbó? Timbó vem do grego e significa terra de gente linda, bonita, prosperante, querida e amável e coraçãozinho. Tá brincadeira, na verdade, Timbó é um tipo de cipó, mas que toda cidade recebe as pessoas sempre bem e isso não é novidade nenhuma. Lá em Timbó é uma cidade bem louca, porque se tem uma coisa que as pessoas gostam de dizer é, sabia que Timbó é a décima melhor cidade para se viver no Brasil? Não é à toa, eles são mesmo, foi considerado pela ONU, então o negócio é sério mesmo. E por lá uma italianada e uma alemoada misturada, que do nada tu vê um alemão comendo salame e um italiano devorando um chucruti, quem conhece o interior de Timbó sabe exatamente o que eu estou falando, porque lá quando tu entra parece até outro país, porque o pessoal até hoje cultua as tradições de raiz, tem casinha em chá e mel, tem competição de vizinho para ver quem que deixa o jardim mais bonito e plantam de tudo, desde batata, milho, aipim, arroz, criam até tilápia e mais um montão de coisa que se tu botar na terra cresce. Mas é que tilápia não é de botar na terra não, é peixe né? Então tu imagina se plantasse. E como todas as cidades, Timbó também tem das suas feiras municipais para os produtores exporem os seus produtos como a Proorg e a Asagro. Mas só quem é produtor mesmo que se lembra do nome, sabe o real propósito do negócio, porque o resto da galera se debandeia para lá para meter aquele chopizão e comer aquele pastelão de palmito lá que é um sucesso. Ah, e também para levar uns panfletinhos para casa porque ninguém se escapa deles. E quando a cidade é pequena, meio que as pessoas elas precisam ser criativas para arranjar o que fazer. E lá em Timbó o universo foi muito querido com o pessoal porque encheu de parque, encheu de natureza para a galera ir passar lá os finais de semana e levar os crush pra dar umas bitoca. Tem que ser o final de semana porque durante a semana pelea pega lá na zona industrial. Basicamente lá a galera se divide entre os que vão para o Jardim Botânico passar o final de semana, que esse lugar é muito legal porque é tipo aquele lá que tu aponta o celular pra qualquer lado, tu tira uma foto bonita e aí depois matam as bichas comendo naquele restaurante lá das panelas de ferro que tem ali. E tu acha que o alemão só bebe? Não, o alemão come também pra segurar melhor quando beber. E tem os que vão ainda pro Morro Azul que é tipo o Monte Everest de Timbó que tem 758 metros de altitude. Melhor lugar pra você ir depois dos bailando tapioca pra ver o sol nascer. E não é por nada que esse lugar se tornou um patrimônio tombado como área de preservação ambiental nacional. E tu sabe como é que é, né, quando tombam um lugar é porque ele é tão legal que não pode não ser cuidado. E ainda tem o Parque Central e o Parque Henri Pau, que os dois ficam na zona central da cidade ali então, pra galera que não abasteceu o poçante, é muito fácil tu ir a pézito de um lugar pro outro, ou ir de bike, ou de disco voador, sei lá como é que você gosta de andar. Aliás, falando em bike, eu descobri que Timbó é a cidade do cicloturismo. Ô produção, é isso mesmo? É isso mesmo, Silvio! Velho, uma vez que tinha uma piazada que tinha meio que nada pra fazer, resolveu simplesmente criar o primeiro roteiro do cicloturismo do Brasil? Nada mais e nada menos do que um roteiro que dura sete dias de pedal, criatura. Tudo autoguiado, passa em várias cidades da região, mas começa e termina em Timbó. Tem mais ou menos uns 300 quilômetros de extensão. Haja fôlego. Se sou eu, caminhando 5 minutos no plano, já para pra chamar o Samu. E agora quero saber de ti. Quem aqui não lembra da lanchonete do Cerute? Era tipo o pedágio entre a rodoviária e a cidade, porque todo mundo que vinha pra Timbó parava nesse lugar. Tinha também o Diego's Lunch Point do Esquenta, antes do bailão lá na Sociedade Recreativa. Mas o que dá saudade mesmo é lá da prainha do Schroeder? Ô, tempo bom de molhar tanga lá, né? E o Nicho também é um patrimônio timboense. O cara vendia de tudo. Tu deixava a mãe meia hora esperando ali na parada de ônibus, o cara vinha ali e botava a véia pra vender. Ah! E o Mario, hein? Óbvio que o cara da Socied Timboense não ia ficar de fora desse vídeo. Tu pensava em festa e o cara já tava lá. E Timbó tem tanta coisa pra fazer que eu acho que não sobra tempo pra fazer criança, porque se sobrasse já tava maior do que Floripa. Tem a Expo Bike, Festival de Dança, Tarde do Rock, Cultura Rock, Noite dos Candelabros, Tarde do Blues, uma das maiores feiras do Livro de Santa Catarina, tem o Festival da Canção de Timbó, a Caminhada Morro Azul, Exposição de Orquídeas, o Café Musical, a Festa do Imigrante, o Natal mais encantado, o Réveillon Timbó e mais umas 15 mil coisas pra fazer na cidade que certamente se você for pra lá vai se arrepender de ter escolhido só um final de semana pra ficar em Timbó. Tô começando a mudar as ideias de ir pra outubro esse ano, vou pra Timbó. E é tanta coisa, é tanta história, que se você quiser saber mais sobre a cidade, eu te convido a dar uma passada no Museu da Música, o Museu do Imigrante e a casa do poeta Lindolf Bell, que foi o cara que eternizou Timbó nos nossos corações, assim como a música lá do Terceira Dimensão. Timbó também é um orgulho do pessoal que mora por lá, porque ninguém deixa você falar mal desse pedacinho de terra dele. E agora a infraestrutura da cidade tá crescendo um monte com a Ponte Dona Clara e o Anel Viário de Araponguinhas. Iiiiih! Bom, tá ficando comprido o vídeo né. No fim, acho que deu pra você entender que Timbó é uma cidade de encantos mil pela educação do povo, pela beleza, pela economia, pela cultura italiana, pela cultura alemã e pela hospitalidade. E é por isso que entre dia 12 de outubro de 2018, durante a festa do imigrante, até o dia 12 de outubro de 2019, vai estar rolando a campanha de conscientização do Sescicentenário Timbóense. Sesc o quê? Sescicentenário significa 150 anos. Ah, quem é que não sabe? Um ano de muitas comemorações tem pela frente, mas principalmente de relembrar os antepassados e conhecer as novidades para o futuro. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com os seus amigos timboenses, também de marcar eles aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, porque é muito importante para mim. Um beijo para você e seus lindos timboenses e bora fazer um baile bom. Tchau!